Aí meus amiguinhos, vamos pra escola de novo estudar. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Hoje é quinta-feira, né filha? Tu gosta de ir na escola? Gosta de brincar com teus coleguinhas? Gosta da tua professora? Vamos pegar a micro, né? Amanhã já é sexta. Gosta do titio da micro? Gosta da monitora? Gosta da monitora? E são bem legais, né? E são bem legais, né? E são bem legais, né? Tchau. Tchau.